Eu fiz um curso de mini orquídea com o Daniel, embora eu já conhecesse, mas meu irmão coleciona orquídea. Mas eu nunca me importei, nunca dei bola, coisa que eu achava que era sem importância. E depois eu vi que realmente, depois que eu fiz o curso com ele, dá para se ganhar um bom dinheiro com as micro orquídeas, porque ela é uma planta mini, ocupa menos espaço e a questão de adubação também é muito menor. E ela tem muita pessoa que gosta de colecionar também. Então eu fiz o curso com ele e estou contente com o curso que ele deu. Eu acho que ele é um bom profissional e eu acho que ele está no caminho certo também. E eu espero continuar, já que meu irmão adora orquídea, só que ele coleciona apenas. E aí eu fiz esse curso com o Daniel para fazer venda de mini orquídea.